Hoje é mais para fazer do que para dizer, ok? Desejos do fundo do coração que estejam inspirados, ok? Inspirados, criativos, que deixem os nossos torcedores fazerem o trabalho deles, que eles vão nos apoiar e que a gente se foque só em fazer bem as coisas simples, ok? Em fazer bem só e arriscar, fazer bem e arriscar, fazer bem e arriscar e ser positivos. É acreditar e fazer acontecer, é só isso. Ok? Só isso. Pai já vos disse que vocês nasceram para fazer história. Vocês nasceram para fazer história, metam isso na vossa cabeça. Já o fizeram e vão continuar a fazer, é só vocês acreditarem. E o primeiro a acreditar tens que ser tu, tens que ser você, tens que ser eu, tens que ser nós. Só isto. Deixe minha torcida fazer o papel deles que vão fazer e nós o nosso. Foco mais do que nunca, foco e concentração na tarefa. O resto é a consequência. Tarefa. Fazer bem as coisas simples. Tarefa, tarefa, tarefa. Eu ajudo o meu colegre, o meu colega ajuda-me a mim. Eu corro por ti e tu corres por mim. É isto que nós temos que fazer. Com calma, com tranquilidade e com muita sabedoria. Tarefa, 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 tare